Música Na sede da GEPEN em Campo Grande, os colaboradores se reuniram para uma reunião diferente. Como usar a quinoa, com qual frequência comer a tapioca e os benefícios do óleo de coco foram algumas das dicas da nutricionista. Eu vim trazer realmente essas informações para despertar neles esse cuidado que precisa ter com a prevenção. Então assim, para realmente prevenir doenças, prevenir qualquer problema que possa ter de saúde. O programa de nutrição preventiva ProNutri vai até as repartições públicas do estado de Mato Grosso do Sul por meio da Cacemes e proporciona atenção e cuidado à vida dos servidores públicos. A gente se sente valorizado com essa ação da Cacemes. E é um plano que a gente paga, que a gente gosta e que a gente, quando vê a Cacemes na instituição, a gente lembra que nós podemos recorrer a ela por mais situações e questões de saúde. Não só de médicos, mas também de orientação do dia a dia. Nós, servidores penitenciários, o nosso trabalho também sendo diferente, sendo peculiar. Então a alimentação vai nos ajudar, com certeza. E a questão da alimentação é saúde. Melhora a qualidade de vida, melhora tudo na vida. Então assim, é fundamental. Para nós, servidores, é muito importante. Eu agradeço a Cacemes, a doutora Eliane por ter vindo, estar disponibilizando parte do seu tempo para estar nos mostrando a importância da boa alimentação e coordenando todo esse trabalho que a Cacemes está disponibilizando ao nosso servidor. Mais informações, você pode procurar um profissional nutricionista pelo telefone 3314 1010.